O policial aposentado que baleou dois irmãos e uma cunhada se apresentou à polícia hoje de manhã em Giparaná, acompanhado por um advogado. Na semana passada, depois de uma discussão, Leandro Silva de Brito atirou contra o irmão Genivaldo Silva, uma irmã deles também foi atingida de raspão e a cunhada Marlene de Moura, que acabou morrendo. Depois do crime, o PM aposentado fugiu e só agora se entregou, alegando que atirou em legítima defesa. Segundo o delegado Luiz Carlos Ora, a arma do crime foi jogada no rio Urupá e o acusado se escondeu na área rural de Espigão do Oeste. Leandro Silva de Brito foi levado para o centro de correição da Polícia Militar.